Esse é o show Vandere Andrade Você começa ou começa? Eu vou começar, posso começar? Me dê essa honra Vou cantar com ele Ontem que é virado, meu passado Encontrei você Olha essa voz bonita Eu fui naquele tempo e se tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta Aposto que eu encontrei A maldita toalha Que você esqueceu, Wanderlei É uma olhada Com o cheiro do Wanderlei Sucesso, hein? E aí, Wanderlei? Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Vou cair ativa nesse tipo tão louco Espero ter sede Contento de mim Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo E aí, ativa meu tipo tão louco Desperte a sede Por dentro de mim E aí? Desejo escondi Até me sair Música linda Que emoção grande Olha, eu tô arrupeadinho aqui Grande, meu irmão Grande, curto Começa aí agora, vai Vai Música linda Ontem, revirando o meu passado Encontrei você Lembrei daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta Aposto que eu encontrei A maldita toalha Que você esqueceu E ainda malhada Com o cheiro do seu Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Apaga e ativa meu tipo tão louco Desperte a sede Por dentro de mim Quando eu lembro Maldita toalha E o cheiro do seu corpo Apaga e ativa meu tipo tão louco Desperte a sede Por dentro de mim Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Apaga e ativa meu tipo tão louco Desperte a sede Por dentro de mim E aí? Mais uma, vai lá Maldita toalha E o cheiro do seu corpo Apaga e ativa meu tipo tão louco Desperte a sede Por dentro de mim Vai, caldo, vai Desejo escondido Que tem me saído Olha Desejo escondido Que tem me saído Encontrei você Guto Lima Obrigado, Marlene Sucesso, garoto Obrigado, mano Pela linda participação Obrigado, irmão Tchau, grande, Guto